Oi, pra você que me assiste! Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativem o sininho pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre usar aparelho na época da escola. Que é a mesma coisa que você pegar uma placa e colocar na tua testa. Faça bullying em mim. Mentira! Porque hoje em dia existe aparelho de tudo. Existe aparelho falso, aparelho transparente, aparelho colorido. Aparelho que você só enxerga se você vê a pessoa em quatro vezes. Gente, mas você acha que na minha época tinha isso? Claro que não! Na minha época só existia dois tipos de aparelho. O feio e o horrível. É verdade. Só que antes da gente chegar na escola, a gente tem que chegar aonde? No dentista. Só que se você for igual o meu irmão, essa etapa vai demorar um pouco. Ô Fernando, você não vai colocar aparelho não, é? Eu não preciso disso! Não precisa? Fernando, eu abro a porta do seu quarto, antes de chegar o vento na minha cara, chega o seu dente. Mentira! E pra piorar, meu irmão, ele morria de merda de dentista. Só que você acha que ele admitia? Claro que não! Olá, Fernando, tudo bom? Você pode entrar aqui, por favor? Eu tô bem aqui, moça. Não, menino, mas nem vai doer. A gente só vai ligar isso aqui, ó. E aí, quando você finalmente coloca o aparelho, começa tudo de ruim na tua vida. Pense! Seu dente dói, rasga sua boca. Se você bebe água, você tem que passar fio dental. Porque a impressão que dá é que junta tudo aquilo ali, que parece que você comeu um jabali. Mentira! E você acha que isso aí é o pior de tudo? Não! O pior de tudo é que você adquire também um tique nervoso. Que só quem colocou o aparelho sabe do que eu tô falando. O quê? E aí, é claro que quando você vai pra escola com seu aparelho novo lá, você achando que você tá arrasando, porque você vai consertar a sua arcada dentária. E aí, a galera da escola, que é uma galera boa, pensa num povo bom. Eles vão te receber com todo amor e carinho. E olá, sorriso metálico. Ô, tu é fã do homem de ferro, é? A linha do trem passou na tua boca, foi? Isso aí abre latinha, viado. Caralho, velho, tu é feia. Agora imagina, gente, se já era difícil pra gente que usava um aparelhinho ali normal, suave. Imagina pra aquela galera que tinha que usar um aparelho chamado... Freio de burro. Já avisei que vai dar merda isso. Ô moça, mas eu tenho que usar realmente isso, velho. Não posso tirar nem pra ir pro colégio. Imagina tirar, você vai ter que dormir com isso também. Então tá bom, mas é muito grande. É porque, sei lá, eu fico com medo da galera ficar me zoando na escola. Nada, menina, é pequenininho, você nem percebe. Caraca, moça. E é claro que eu não posso esquecer do quê? Do aparelho móvel, porque aquilo ali, aquilo ali era seu melhor amigo. Principalmente na hora do intervalo. Eu só tenho que guardar meu aparelho aqui. Ai, meu Deus, não sei onde é que eu guardo esse troço. E pode reparar que a pessoa nunca limpava aquele diacho daquele aparelho direito. Ih, caramba, caiu no chão. E só de pensar que eu passei 3 anos usando aparelho. Que na verdade parece que foram 30. Só que apesar de ter passado tanto tempo com o aparelho, a minha situação nos meus dentes não era tão ruim. E aí é aquela coisa no dentista. Parece quanto mais a sua situação é de boa, é tranquilo, pior pra você. Então, Isabela, eu tô vendo aqui que só a parte de baixo do seu dente é torta, né? Você vai passar, assim, 3 anos com o aparelho, tá? Nem pense em aparecer aqui com uns breques quebrados. Senão eu quebro tua cara. E nada de balinha, nada de chiclete, porque senão eu faço um canal nesse dente aí sem precisar. Nossa, Fernando, tua situação tá preta aqui, hein, meu filho? Que dentista, parece que um caminhão passou pela tua boca. Pelo amor de Deus. Não, mas fica tranquilo que você vai ficar 1 ano com o aparelho. E eu te aconselho, assim, sério, radicalmente... Partilha de menta. Sabia, não? Tem que ter um hálito gostoso, né? E, no geral, tá tudo tranquilo, né? Eu vou te dar até um brinde. Eu também. Toma. Balando. E manda um beijo pra sua mãe. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero saber a sua história e a sua opinião. Se você já usou o aparelho, se você não usou o aparelho, o que você já passou na escola. Deixe aí nos comentários, porque eu vou ler e responder todos vocês. E no mais, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva nesse botãozinho vermelho que fica logo aqui embaixo também. Compartilhem esse vídeo pra pelo menos um amigo seu, que assim me ajuda muito na divulgação. E me sigam nas minhas redes sociais pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.